Então, Fiorella, como é que tem sido a tua experiência com a PagBrasil aí, com a gringa, né? Tá tudo certo? Tem gostado? A gente acabou de fazer a migração, né? Só tem uma semana, mas a gente já vem namorando o PagBrasil desde o início da empresa, né? Desde mais ou menos setembro, acho que nosso primeiro call foi em setembro de 2020 e agora finalmente a gente conseguiu fazer a migração, experimentou outros concorrentes, sofremos e agora realmente a gente tem sido muito bem atendido, o atendimento com muita agilidade, com muita transparência. Eu acho que o nosso cliente na gringa é um cliente super premium, né? E a gente investe muito em experiência de consumidor e eu acho que a PagBrasil tá bem alinhada com a gente nesse sentido de atendimento rápido, de tecnologia, de agilidade, de transparência, de segurança. Tudo que a gente tanto preza é pelo nosso produto. Eu acho que a PagBrasil tá bem de encontro com a gente nisso. Então, a gente tá bem feliz e espero que seja uma parceria de longo prazo. Tchau, tchau.